Informações, questionamentos e bate-papo sobre célula missionária. O segundo dia de Conferência Nacional de Evangelização e Discipulado iniciou com o workshop sobre o trabalho com células. No centenário Centro de Convenções, os grupos foram divididos a partir de assuntos de interesse. Excelência no discipulado, célula infantil e multiplicação de células foram alguns temas abordados. O workshop é muito importante, algo em torno de 30, 40 minutos cada um de nós, pelo menos na oficina que eu tive presente, falando sobre célula e falando especificamente sobre essa questão da multiplicação. É a grande missão da célula. Andréia escolheu o workshop sobre o trabalho de células com crianças. Eu achei maravilhoso, bem produtivo, enriquecedor. Então eu aprendi muito, eu já tenho uma ideia de como começar a primeira célula de criança na igreja. As palestras da segunda noite de programação foram ministradas pelos pastores Reginaldo Moura, Enaldo Brito e Jônatas Câmara de Manaus. No total foram seis palestras durante a conferência. É que cada crente é um agente de Deus. Foi chamado por Deus para ser agente da graça nos nossos dias. O evento trouxe ainda testemunhos de quem vive a experiência com células. Pastor Jorge Garcia apresentou toda a liderança formada a partir do trabalho de evangelização nas casas. Ivan testemunhou sobre as mudanças de vida após a conversão e o envolvimento com o evangelismo nas casas. Jesus Contato E aí Música